Eu sou o Rafael, psicólogo, e eu sou egoísta, afinal eu quero que sempre meu time ganhe psicólogo egoísta. Hoje a reflexão é sobre Izagi Yoshi, tem spoiler da primeira temporada de Blue Lock. Vamos lá. Até onde devemos ir para atingir o objetivo? O que devemos sacrificar? Temas reverberados nesse anime de Blue Lock, que é um anime sobre esporte, mais especificamente sobre futebol. Mas ele não segue a mesma linha tranquila de Haikyuu e Kuroko. Ele mostra uma situação do esporte de forma mais agressiva. É tipo um jogo voraz de futebol. A história gira em torno de Izagi. Ele é um jogador de futebol, mais especificamente um centroavante. Pra quem não sabe, o centroavante é o camisa 9 de um time e estatisticamente é o jogador que mais faz gol. E logo na primeira cena do anime, Izagi, que é um atacante, está prestes a fazer um gol. Porém aparece um companheiro de time dele, mas bem posicionado. Nesse momento, ele se lembra da frase de que futebol se joga com 11, confia nos seus colegas de equipe, e com isso ele toca pro seu companheiro. Porém, o seu companheiro acaba errando o chute. A bola bate na trave. E no contra-ataque, o time adversário faz o gol. No final do jogo, a culpa não é colocada em Izagi ou em qualquer outra pessoa. O técnico parabeniza seus jogadores. Porém, o Izagi vê de uma outra forma. Ele vê apenas como um time que não conseguiu atingir o seu objetivo. Não tinha lado bom naquela situação. Logo nesse primeiro episódio, vemos as inseguranças do personagem, que começa a questionar o seu próprio valor como jogador de futebol, que tem como grande objetivo jogar uma Copa do Mundo pelo Japão. Só que aí vai ocorrer uma grande mudança na vida desse personagem, porque Blue Lock direciona a atenção para como o ambiente influencia a gente. Por mais que a maioria das pessoas goste de pensar em si mesmas como sendo indivíduos únicos, na realidade, nós seres humanos somos seres sociais. E por uma questão de coesão de grupo, as pessoas são evolutivamente levadas a se encaixar. Isso geralmente significa copiar as ações dos outros, olhar para o grupo ao decidir como pensar ou se comportar, ou fazer o que é esperado com base em normas sociais amplamente aceitas, embora muitas vezes não ditas. O conceito de coesão de grupo vai ser posto à prova no Izagi. Após esse evento, ele entra em um momento de reflexão. Começa a questionar o valor de si mesmo e o que será dele no futuro. Até ele receber uma carta convocando ele para uma espécie de seletiva. Nesse momento que entra o Ego. Ego é o nome de um personagem, viu? Um castalentos que busca encontrar o melhor atacante da história do Japão. Ele recruta Izagi e outros 299 atacantes para participar de um processo seletivo chamado de Blue Lock, onde ele vai filtrar desses 299 o melhor centroavante possível. Apenas um. Os outros que sobrarem terão que desistir do sonho de jogar na seleção do Japão. O objetivo desse programa é para que a seleção japonesa finalmente tenha um centroavante de classe mundial. Já era hora, né? E a grande filosofia desse projeto, e por isso que esse anime é diferente de Haikyuu, Kuroko e outros animes de esporte, é criar ou encontrar aquele jogador mais egoísta possível. Ego mostra frases de Eric Cantona e Pelé que indicavam algum grau de egocentrismo por parte deles. Izagi poderia não entrar nesse projeto, mas ele escolhe entrar. Nesse momento, ele começa a ser moldado pelo ambiente ao seu redor. David Hoyle Arona conduziu um estudo na Universidade de Leicester que lança um ponto sobre essa percepção. Nesse experimento, envolveu sujeitos jogando um jogo com duas ações possíveis. Uma egoísta e imoral, e outra menos lucrativa, mas moral. O jogo foi jogado em duas configurações diferentes. No primeiro, cada jogador era pago exclusivamente com base em sua ação. No segundo, os jogadores recebiam um pequeno bônus adicional se sua ação fosse idêntica à escolhida pela maioria dos jogadores. Assim, os jogadores na segunda configuração foram induzidos à conformidade. Surpreendentemente, os jogadores do segundo grupo agiram em média menos moralmente. Mas na verdade, não é tão surpreendente assim. Se a conformidade nos empurraria ou não para um comportamento mais moral, depende como esperamos que os outros se comportem em uma determinada situação. Muitos dos jogadores ali poderiam muito bem apenas terem entrado nesse projeto por esse fenômeno da conformidade. Izagi no começo não concorda com essa filosofia, visto que ele sempre foi ensinado que o futebol é um esporte coletivo, sem muito espaço para individualidades. Porém, logo no primeiro teste, ele se torna responsável por tirar um jogador da competição. O que indicaria também retirar dessa pessoa todas as chances que ela tinha de jogar na seleção japonesa um dia. Izagi parece estar em uma jornada onde ele vai se transformando no processo, à medida que o tempo vai passando. Eu ficava me perguntando sobre isso. Se ele estava encontrando o seu verdadeiro eu, ou se apenas ele estava se conformando e sendo influenciado pelo ambiente. O ambiente que pregava o egoísmo o tempo inteiro. E o fato é que é um pouco dos dois. O impacto do ambiente é tão determinante na gente, que o pesquisador James Foley e seus colegas descobriram em um estudo que se um amigo seu se tornar obeso, você tem 45% de chance a mais de ganhar peso também. Isso nos próximos 2 a 4 anos. E olha só, se um amigo de um amigo seu também acabar engordando, você tem uma chance de 20% que isso aconteça também. Então talvez se você esteja em um ambiente onde as pessoas são reforçadas por serem egoístas, e você entende que esse é o caminho, existe uma grande chance de você se tornar egoísta também. Nesse estudo, eles abrangeram mais de 3 décadas. Ou seja, eles foram capazes de mostrar uma relação real, de causa e efeito, entre amigos individuais e amigos de amigos, em relação com ganho de peso. Enquanto os pesquisadores procuravam uma variedade de explicações, o mais provável parece ser justamente as normas. Ou seja, se o seu amigo está com sobrepeso, e o amigo de um amigo seu também, sua percepção sobre o seu próprio corpo pode acabar mudando de acordo. E foram encontrados estudos semelhantes a isso, com relação ao tabagismo, e também a níveis de felicidade. O ambiente muda bastante a percepção de uma pessoa, e alguém na mesma circunstância que os personagens da história poderiam ser impactados também. Ou seja, não somos a média das 5 pessoas que mais convivemos, mas sim a média de todas as pessoas ao nosso redor que convivemos. E aí de novo, o que tem ao redor de cada personagem que está no projeto Blue Lock? O egoísmo. Há uma razão pela qual as folhas de uma árvore mudam de cor no outono. É um sinal visual de que ela está se adaptando ao seu entorno, preparando-se para o que está por vir. A mesma lógica funciona pra gente, a mesma lógica funciona pro Isaac. Só que não somos uma espécie egoísta por natureza. As crianças são sensíveis à justiça desde uma idade muito precoce. Por exemplo, se você der a dois irmãos números diferentes de biscoitos, aquele que receber menos provavelmente fará um ajuste. Vai tentar dividir de forma igual. Não lembro de fazer isso não, né? Mas tudo bem. Crianças muito pequenas, entre 3 e 6 anos de idade, são altamente sensíveis às preocupações com a igualdade. Olha que curioso. Quando crescemos, não é que perdemos a capacidade de sermos altruístas, mas é que procuramos ajudar os outros, geralmente quando já estamos mais seguros. Alocamos primeiro as nossas necessidades e depois vemos a do outro. O que o anime de Blue Lock quer passar, na verdade, é que você, como atacante, precisa assumir responsabilidades e riscos. E ser egoísta o máximo possível faz algum sentido nesse caso, visto que, teoricamente, você é o melhor finalizador no campo. Consequentemente, um chute tem maior probabilidade de ser acertado, se aquele que chutou é um centroavante. E é nesse dilema que o Isaac vive. O egoísmo em Blue Lock, no final de tudo, vai priorizar o time. É uma questão paradoxal. As provas e desafios que aparecem no mundo de Blue Lock acabam por tender a levar as pessoas a se tornarem mais egoístas. Assim como algumas situações podem deixar a gente mais egocêntrico. O estresse, por exemplo, pode te deixar mais egoísta. Em um estudo pedir aos participantes que doassem para várias instituições de caridade antes e depois de passar por uma situação de estresse social. Para simular as consequências da maioria dos atos altruístas no mundo real, as doações nesse experimento tiveram consequências reais. Os participantes receberam 20 euros e puderam ficar com qualquer dinheiro que decidissem não doar. No estudo foi descoberto que, embora mantendo o dinheiro e sendo egoísta literalmente valesse a pena, a maioria dos participantes estava disposta a apoiar causas de caridade. No entanto, depois que os participantes foram expostos ao estresse social, como acontece em Blue Lock, suas respostas biológicas ao estresse, conforme capturado em níveis aumentados do hormônio do estresse cortisol, estavam negativamente ligados à sua generosidade. Ou seja, respostas mais altas do estresse corporal diminuíram o altruísmo. Lembrando que nem todos foram afetados pelo estresse da mesma maneira, assim como acontece no Blue Lock. O ambiente de Blue Lock é extremamente estressante, o que poderia tornar algumas pessoas ali mais egoístas. A suscetibilidade dos participantes ao hormônio do estresse cortisol estava relacionada à sua capacidade de entender os estados mentais internos dos outros, como suas necessidades, crenças objetivas ou pontos de vista. Essa habilidade é, por vezes, referida como mentalização ou teoria da mente, e está positivamente relacionada com comportamentos altruístas. E vemos o Izagi aparentar perder meio que a empatia e esse comportamento altruísta ao longo do anime. Izagi tem várias inseguranças. Quando ele enfrenta a Leon Primeira Equipe, o time dele perde 5x1. Nesse momento, ele percebe que está atrás dos outros, ele se questiona se serve para ser um centroavante. Porém, com o decorrer do anime, vamos percebendo que o que ele mais quer de fato é se tornar um grande centroavante, mesmo que ele tenha que deixar para trás, ou destruir, como ele mesmo fala, o seu eu interior. Tudo em prol de querer vencer. Ele é, inclusive, chamado ali de gênio da adaptação. Charles Darwin considerava a adaptabilidade como a habilidade humana mais importante. Ele cita que, não é a mais forte das espécies que sobrevive nem a mais inteligente, e sim a mais adaptável à mudança. Ou seja, além de ser influenciado pelo ambiente, Izagi vai se adaptando às novas fases do jogo, às pessoas e às circunstâncias. E não apenas ele que vive esse dilema, mas sim todos os seus outros adversários. Alguns mais, outros menos. Mas todos, em algum momento, querem se destacar. E ser egoísta, nesse caso, ajudaria. O Ego fala justamente isso, que o que eles estavam fazendo já era isso, fazer parte do projeto Ganhar ou Perder. É como se, pelo fato de você estar praticando um esporte, de alguma forma você está praticando o egoísmo, entre aspas. Afinal, você está se colocando em primeiro lugar, frente aos adversários. Teoricamente, as competições têm a indesejável qualidade de ser um jogo de soma zero. Ou seja, para que você ganhe, outro tem que perder. No projeto de Blue Lock, os jogadores terão que trabalhar juntos em muitos momentos, mas em outras circunstâncias, eles terão que ir contra essas mesmas pessoas. Izagi vai descobrindo um egoísmo que nem ele mesmo sabia que tinha. Tudo isso aliado à absurda vontade dele de vencer e de se adaptar. Chegando a ponto de ele se considerar o destruidor de sonhos. Curiosamente, quase tudo na nossa vida envolve competição. Até mesmo a busca humana pelo amor não é livre de competição. Psicólogos evolucionistas vão dizer que a competitividade é um traço biológico que coevoluiu com a necessidade básica de sobrevivência. Izagi começa a gostar de ver as expressões das outras pessoas de derrota. Ele fica ali se perguntando se é um cara mau por pensar dessa forma, visto que para ele, ver os outros perdendo a expressão de derrota era algo prazeroso para ele. Ou seja, Izagi é uma mistura clara do conceito gene e ambiente. E sim, o ambiente tem um impacto gigantesco sobre nós. Pode moldar e influenciar absurdamente nossas decisões e nossa personalidade. Voltarei aqui no futuro para falar do Izagi novamente e entender sobre o que o egoísmo acabou significando para ele. A competição não é a única forma dominante da natureza. Ela é rivalizada também pela cooperação. Cooperação levou o ser humano muito longe também. Os seres humanos sobreviveram não apenas competindo, mas cooperando. Nas palavras de Bertrand Russell, a única coisa que redimirá a humanidade é a cooperação. Vamos ver se isso vai ser a chave também em Bluelock. Vamos ver se isso vai funcionar no Izagi. Izagi sim, foi moldado pelo ambiente, que potencializou mais ainda sua vontade de ser o melhor, de vencer. Por isso, observe o seu ambiente principal, que são as pessoas ao seu redor. Quer você queira ou não, elas estão impactando sua vida. Na dúvida, quanto mais percebermos o quanto nosso ambiente impacta a gente, melhor conseguiremos ter controle sobre as variáveis em volta disso. Afinal, uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que temos muito pouco controle sobre nosso comportamento no geral. E que por isso, que o ambiente quase sempre vence. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.